Sabe aquela coisa que você não espera? É o jogador que iremos falar no vídeo de hoje, que tem uma brilhante carreira no seu país, é ídolo, é até nome de rua. Isso mesmo. Mas ele contrariou a todos quando todo mundo pensou que após encerrar sua carreira, e brilhante carreira, ídolo do futebol australiano, ele ia levar uma vida de plumas e paetês, com estilo hollywoodiano, mas ele contrariou todo mundo e você vai ver o que ele está fazendo hoje. Que suspense, hein? Pois é, é para te prender aí. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal Femmecias, e você vai ver que vai valer muito a pena a espera para contar a história desse grande craque australiano. Então, aguarde um minutinho que eu já estou chegando. Salve, salve, galera! Bora fazer uma viagem pelas camisas de time com o itinerário final lá na Austrália. Mas sem mais delongas e enrolações, vamos falar da carreira do polivalente Harry Kiewel, esse ex-jogador australiano nascido na Austrália mesmo no dia 22 de nove de 1978. Ele começou lá na base do Mark Pony Stylons, mas ele se destacou tanto que ainda na base foi para o Leeds United, onde inclusive se profissionalizou. O Harry Kiewel fez parte dos grandes times do Leeds United no campeonato inglês. Ele jogou ao lado de grandes férias com o seu compatriota Mark Biguca, o grande zagueiro australiano Lucas Hadebe, jogou ao lado de Alan Smith e tantas outras feras. E também Rob Kiewel, não vamos esquecer dele também. Ele se destacou tanto no Leeds United que o Liverpool, que não é bobo nem nada, contratou o Harry Kiewel. O Harry Kiewel teve uma boa passagem por lá, mas era para ter sido melhor, porque ele conviveu muito com lesões com a camisa pesada do Liverpool. Mas mesmo assim ele ganhou uma Liga dos Campeões e uma Taça da Inglaterra. Após encerrar seu contrato com o Liverpool, ele foi para o Galatasaray, onde ainda teve lampejos do velho Harry Kiewel. Então ele ganhou uma Copa da Turquia. E após sair do Clube Turco, ele começou a colecionar camisas e histórias. Ele passou pelo Melbourne Victory e ficou um tempo sem clube. Depois ele foi para o Algarrafa do Catar até encerrar a sua carreira no Melbourne Heart também da Austrália. Só que você acha que a vida desse craco australiano é só isso? Tem muita coisa ainda para falar do Harry Kiewel e muita coisa que você vai ficar surpreendido. Só que agora eu vou fazer uma pequena pausa, porque eu vou deixar os trais onde você pode encontrar todas essas camisas pesadas e uns acessórios bem bacanas para combinar com elas. E no próximo bloco, Harry Kiewel na seleção australiana. Então de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do Harry Kiewel, só que agora na seleção australiana. O Harry Kiewel era um jogador tão talentoso e versátil que ele era convocado desde a base dos sócios, da qual ele disputou um Mundial Sub-17 e também uma taça da Oceania Sub-19. Ele disputou uma Nations Cup da qual ele foi campeão, disputou uma Copa das Confederações, duas taças asiáticas e duas Copas do Mundo. A de 2006 e a de 2010. A de 2006 ele foi herói, porque ele chegou na Copa machucada, ele não chegou 100%. Mas quando a Austrália, na última rodada da fase de grupos, precisava de pelo menos um pontinho contra a Croácia, a Austrália estava perdendo de 2x1, ele fez o gol salvador. E na Austrália ficaram tão felizes com esse feito do Harry Kiewel que ele virou nome de rua lá na Austrália. Se você não sabia, agora você está sabendo. Já, mas ele se machucou e não jogou nas oitavas de final na derrota da Austrália contra a Itália. Já na Copa de 2010, devido a vários atritos que ele teve com o treinador holandês da época, Pim Verbeck, ele não jogou o primeiro jogo na derrota de 4x0 contra a Alemanha, mas ele entrou muito bem na segunda partida contra a Gana. Ele sofreu o lance do pênalti, do gol da Austrália. A Austrália estava ganhando por 1x0, só que aí ele foi expulso por muito nervosismo durante a partida e prejudicou a Austrália. Aí Gana acabou fazendo empate e a Austrália empatou esse jogo. Um jogo que a seleção australiana tinha mais time para ganhar do que Gana. Então ele prejudicou a seleção australiana na Copa do Mundo de 2010. Pelo sóculos, ele fez 58 partidas e 17 gols. Mas ainda não acabou não, viu? Eu vou fazer mais uma pequena pausa, deixar o flyer do spoiler do próximo vídeo e no próximo bloco você vai saber o que o Harry Kewel anda fazendo hoje em dia. Vale a pena aguardar. Mais uma vez eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho da carreira do Harry Kewel? Pois é, o Harry Kewel era um jogador versátil. Ele jogava com mais destaque na ala, mas sabia jogar como um meio ofensivo ou como um ponta. Ou seja, ele era um jogador que dava muita opção para os armadores dos times que onde ele passou. Mas aí após encerrar a sua carreira, a brilhante carreira desse ex-meio australiano, todo mundo pensou que ele ia levar uma vida cheia de plumas e paetês. Porque ele é casado com a atriz inglesa Sharon Murphy. E quem acompanha eles nas redes sociais vejam que levam uma vida hollywoodiana. Mas ele, contrário, ainda todo mundo falou eu quero ser treinador de futebol. E o Harry Kewel é hoje treinador de futebol. Passou pela base do Watford, passou por outras equipes inglesas sem sucesso nenhum. E quando tudo parecia que a sua carreira ia para o limbo, ele recebeu um convite do Celtic, do Ange Postekoglu, grande treinador australiano. E ele foi auxiliar do Ange Postekoglu. Ele adquiriu muito conhecimento, começou a se destacar na função, e hoje ele está fazendo um grande trabalho no Yokohama Marinhos do Japão, da qual ele já foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Essa é a carreira do ex-grande jogador e atual treinador Harry Kewel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta de futebol australiano, eu já fiz matéria sobre o Tim G. Hill e o Mark Viduca. Dá uma maratonada no canal se você tiver curiosidade de assistir esses vídeos. E qualquer jogador de futebol alternativo que você quiser que eu fale, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Próximo vídeo do canal, vamos falar de Eurocopa. Você está gostando de Eurocopa? Eu, particularmente, estou gostando muito. E a Áustria é uma belíssima surpresa, da qual iremos falar da carreira do meia central Marcel Sabitzer. E uma coisa, eu te garanto, vai ser um vídeo prazeroso de fazer que nem esse daqui. Um abraço, fique com Deus e tamo junto. E aí E aí